O deputado federal Valdir Cobalquini recebeu a confirmação de que a BR-282 deve ser duplicada no trecho entre Lages e São Miguel do Oeste. O edital publicado nesta terça prevê a contratação de uma empresa especializada para a elaboração de estudos e também do projeto básico e executivo de engenharia, que tem o objetivo de executar as obras de duplicação. A adequação também da capacidade e melhorias de segurança com eliminação de pontos críticos da mesma rodovia já apontados em relatórios anteriores. As propostas serão conhecidas no dia 3 de outubro. Uma excelente notícia para a nossa região serrana.